De olho no consumo consciente, o Ministério do Meio Ambiente lançou cartilhas para orientar o consumidor. A ideia é evitar desperdícios e reduzir os impactos na natureza. Tudo o que está para vender passou por um processo de produção que consumiu energia e recursos naturais. É assim com a indústria de bens duráveis, com os alimentos, com o vestuário. Quase tudo isso depois de pronto ganha embalagens e muitas vezes depois da compra ainda se acrescenta uma sacola. As festas de Natal e Ano Novo são o período do ano de maior apelo ao consumo. Para o Ministério do Meio Ambiente, esse também é o momento de convidar os consumidores a fazer escolhas mais conscientes na hora da compra e a mudar pequenas atitudes. Se todos os habitantes desse planeta consumir como consome, por exemplo, um cidadão americano ou um cidadão francês ou inglês, a terra não aguenta. Precisaria de três terras iguais. Esta loja em Brasília concretizou sete anos atrás o desejo da proprietária de contribuir para a redução da quantidade de produtos que são descartados, mesmo quando ainda podem ser usados. A loja vende móveis, roupas e artigos para crianças que já foram usados. Uma das donas explica que não se trata apenas de vender produtos mais baratos. Muitas coisas chegam aqui não no melhor estado para que possam ser vendidas e a gente procura recuperar, a gente pede para as pessoas recuperarem quando a gente não consegue trazerem novamente. Então é um trabalho diário no nosso discurso, na maneira como a gente trata os nossos clientes, na maneira como a gente trata os nossos funcionários. Convencendo a não jogar fora. Convencendo a não jogar fora. Porque as coisas não podem ser descartadas. A loja tem clientes fiéis. Bernadette compra e vende roupas, sapatos e brinquedos no Brechó há mais de dois anos e vê muitas vantagens no reaproveitamento de produtos já usados. Se você comprar hoje em dia uma peça nova, quantas coisas eles vão ter para fazer, para fabricar aquilo. Sendo que aqui você pode estar pegando uma que já foi reutilizada, que está em bom estado. Que você pode compreender que você pega uma aqui e você não vai estar gastando em uma fábrica que está aí fazendo umas roupas. Às vezes nem paga imposto para a gente, ou não faz nada pelo país. E aqui pelo menos a gente está utilizando um do outro. Então isso é bacana, isso é legal também. Apesar de que a gente hoje está num mundo que ninguém pensa um no outro, mas isso é legal. Isso é legal para caramba. Duas cartilhas do Ministério do Meio Ambiente orientam os consumidores sobre como comprar com consciência. As empresas, aqueles que são responsáveis pela produção de riqueza junto com os trabalhadores no país, possam se consertar, não é pelas vias de mercado, com o sinal da sociedade que ela consome de maneira consciente, que significa dizer, ela pergunta de onde vem aquele produto e para onde será, não é? Para onde vai o final daquele produto.